Eles foram chegando aos poucos e logo formaram uma grande multidão. Jovens, crianças, idosos, famílias inteiras se uniram no maior protesto pacífico, já realizado na história de Araranguá. A manifestação reuniu cerca de 2 mil pessoas, que saiu do Relógio do Sol, na Cidade Alta, e percorreu pacificamente as principais ruas da cidade, com palavras de ordem, hino nacional, muitos cartazes e faixas de protesto. Unidos com faixas, cartazes e usando máscaras, mais de 1.500 pessoas vieram às ruas em Araranguá para marchar contra a corrupção e também para pedir mais respeito. A população brasileira mostra que acordou. O objetivo era um só, mostrar o descontentamento com as ações governamentais e exigir solução para o principal problema que afeta a nação, a corrupção. Os jovens levaram para as ruas seus gritos de protesto e também uma lista de reivindicações. Reivindicamos o transporte gratuito aos estudantes e trabalhadores. Queremos a redução do valor da passagem de ônibus. O valor que hoje a empresa oferece para a gente não tem qualidade nenhuma. Aquele terminal está abandonado. Nós queremos, a gente fica na chuva quando chove. Nós trabalhadores, seis horas da noite, está lá na chuva porque não tem abrigo. Seu Luiz Carlos Ribeiro, que participou da Revolução de 1968, quando os estudantes saíram às ruas para protestar por melhor educação, também fez questão de levantar bandeiras no manifesto que deve entrar para a história do Brasil. O povo nunca viu tanto desvirtuamento. O povo está cansado de corrupção. O povo está cansado de desvirtuamento das verbas públicas. Mais verba para a educação, mais verba para a saúde. O país que não tivesse saneamento básico não deveria participar de campeonatos mundiais. Primeiro saneamento básico, depois as outras copas. As ruas ficaram tomadas pelos protestantes que pediam a aprovação da lei, que torna a corrupção crime de hondo, a cassação do senador Renan Calheiros, a prisão de todos os condenados do Mensalão, a revogação do aumento do transporte coletivo no Brasil e a não aprovação da PEC 37, a lei que impede o Ministério Público de investigar. Empresários da cidade também se uniram aos manifestantes para protestar contra a alta carga tributária. Já Gina Farias enfeitou até a vitrine para receber e apoiar o protesto. A classe empresarial é uma das grandes vítimas, junto com as pessoas, enquanto cidadão brasileiro, são vítimas realmente de uma política repressiva, de altas taxas de impostos. A cada dia a gente se depara com novas cargas tributárias. Em frente à Prefeitura Municipal, os manifestantes sentaram no chão, como forma de protesto. Eles colaram cartazes nos vidros da Prefeitura e entoaram cânticos de ordem.